Esqueça Edmundo, Romário, Felipe Mello e outros jogadores que gostam ou gostavam de uma boa briga e confusão. Hoje vocês vão conhecer a história de Beijoca, o jogador que entrou para a história do futebol brasileiro como um dos maiores provocadores que já entraram em campo no país do futebol. Beijoca era um encrenqueiro nato. Pra ele, um gol nunca era apenas um gol. Era um momento de provocar o adversário e arrumar muita confusão. Porrasas pra cá, beijos pra lá, provocações. Conheça hoje em nosso canal a eletrizante vida de Beijoca, o homem da confusão. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal A Iconografia da História. E eu tô aqui pra contar mais essa história pra vocês. Hoje a gente vai falar do Beijoca. Beijoca era um jogador de futebol muito famoso que gostava de uma confusão. Ele é da Bahia. Nossos amigos baianos aí da Bahia falaram pra nós aí. Ô, pô, você não fala de bandido da Bahia e tal, 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 tal. Nós vamos falar de vários bandidos da Bahia também, mas eu trouxe uma história do Beijoca aqui que é mal da hora. Mas que é jogador de futebol. Mas gostava de uma treta, de uma confusão. Vocês vão ver que é legal pra caramba. Nossos amigos torcedores do Vitória não vão gostar tanto, mas do Bahia vão gostar. Beleza, rapaziada? Antes da gente entrar propriamente no vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E você sabe que a hora que eu tô de óculos escuro é que a história vai ser muito louca, tio. Vamos nessa? Edu, roda a vinheta. Bom, galera, vamos falar hoje sobre confusão aqui nessa beira, ó, acho que nesse boteco. Confusão no futebol, tá ligado? Fernandão, vou começar com você, se ligam. Pra você, qual é o maior clássico brasileiro de time, de jogo de futebol? Pra mim é Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo não sabe nada de futebol, Fernandão. Ó, Fernandão, e pra você, qual que é o jogador que mais causou confusão no futebol brasileiro? Ó, nós já fizemos um vídeo do Almir Pernambuquinho, né? É, realmente, Almir Pernambuquinho. Mas eu gosto daquela briga do Edilson, quando joga a bola atrás da cabeça, assim, pra dar uma... Contra o Paulo Nunes, né? Isso. Eu não sei o campeonato paulista de que ano eu tô ficando velho, mas aconteceu essa treta mesmo aí. Acho que é 2002. É, 2002, eu acho. É, pode ser, 2002 eu só conheço as coisas que aconteceu no crime lá em Mangulho, enfim. A gente tem o vídeo do Almir Pernambuquinho também, vou deixar no card pra vocês. Que era o cara que mais gostava de confusão, mas a gente vai falar hoje de outro cara. A gente tem clássicos no Brasil. Corinthians e Palmeiras, Vasco e Flamengo, Atlético e Cruzeiro. Tem o Granal, que é o Grêmio contra o Internacional lá no Rio Grande do Sul. E mais outros, um monte de clássicos aqui no estado, tá ligado? É, lá no Maranhão, São Paulo, é Sampaio Corrêa contra o Motoclube. E assim, vocês podem ficar bravos comigo o quanto for, pô. Mas pô, pra mim, né, Corinthians e São Paulo, não é Corinthians e Palmeiras e tal. Pra mim é o Bavi. Jogo de Bahia e Vitória. É pesadíssimo o Bahia e Vitória, mano. Bavi é treta demais. É uma baita rivalidade muito tensa e que o bicho pega toda partida, mano. Os caras podem estar jogando jogo de botão, mano. É burquinha. Vai ter treta. Lógico que tem vários clássicos pesados no Brasil, né? Mas é o que eu falo, o Bavi é o Bavi. E foi nos Bavi dos anos 70 e 80 que ficou famoso o cara que vamos falar hoje aqui. O nome do malandro é Jorge Augusto Ferreira de Aragão. E ele nasceu em abril de 1954 na capital baiana. Ou seja, Salvador, meu rei. E ele é de dia 23 de abril. Data comemorativa e homenagem a São Jorge. Um santo que faz parte do sincretismo religioso brasileiro. E Jorge Augusto virou o devoto desse santo. Inclusive, é um santo que eu gosto muito, mas a galera que gosta de confusão também abraça esse santo aí, porque diz que tá protegido por ele. O Jorge Augusto foi revelado pelas categorias de base do Bahia. Mas antes de ir pro profissional, ele passou por um clube de Alagoas e depois pelo Fortaleza. Lá, um grande clube do Ceará. Onde se sagrou o campeão e começou a se destacar fazendo vários gols. Em 1965, ele volta pra Bahia, no time principal. E é um dos destaques do campeonato baiano daquele ano. E o Bahia venceu. Em 1966, Beijoca vai demonstrar sua pitidão pra confusões. Quando ele marcava gols, saia mandando beijo pra torcida adversária e pra sua própria torcida também, velho. Imagina, isso é impensável hoje, velho. Hoje isso seria impensável, jogador provocar a torcida adversária com beijo, mano. Nem aquele dedo da boca aqui, mandando o cara ficar quieto, pode fazer mais. Hoje nos estádios, porque dá uma treta e você pode ser expulso. Você pode receber um cartão amarelo e ficar pendurado. Mas Beijoca aproveitava e aproveitava, inclusive, pra provocar muito mais quando era jogo do Bavi. Quando era Bahia contra Vitória. Aí todo gol era uma baita de uma provocação que largava os jogadores e os torcedores do Vitória louco da vida. Em 1966, também, né, o Bahia tava na final do Campeonato Baiano. Beijoca, que não tinha muito juízo na cabeça, saiu da concentração no dia anterior ao jogo. Vai vendo o que ele fez. Ele foi pro rolê, enfiou o pé na cachaça e apareceu mamado, filho, louco, na concentração 4 horas da manhã. Completamente maluco, filho, chapadão. Os companheiros botaram ele debaixo da água, filho, deram um banho nele e forçaram ele a descansar. Ele só foi acordado no ônibus quando já estava bem próximo do estádio. E ele encheu o saco dos colegas pra dar mais uma cerveja pra ele beber. Porque na cabeça do Beijoca, umas doses a mais de goró ajudaria a passar a ressaca. Não, mano, eu preciso de uma cerveja pra rebater o barato aqui e já era, entendeu? E aí o que aconteceu, galera, nesse jogo? Beijoca meteu gol. E Beijoca mandou beijos pra torcida. E o Bavi virou uma puta de uma treta. E os torcedores do Vitória ficaram bravos. E teve muita confusão em campo. E deu cotovelada, e teve cotovelada, e teve carrinho por trás, e teve quebra de perna. O bagulho foi muito louco, mano. No final, o homem saiu do estádio com os torcedores. Abraçado por todo mundo e carregaram e foi tomar uma nos botecos ainda. O que deu a ele também é o apelido de jogador das multidões. Porque ele tinha um carinho e uma proximidade muito grande com a torcida. Olha que informação interessante, galera. Ó, e outra coisa, mano. Vou falar pra você. Fernandão, fala pros caras a ajudar a gente no Apoia-se no Pix aí. Fala aí pros caras. Ó, o nosso Apoia-se, você pode ajudar a gente a partir de R$2 a gente a manter o nosso canal. Nós precisamos da sua ajuda, meu irmão. Contamos com você, certo? R$2 pra cima, você pode aí contribuir com a gente no Apoia-se. Ou no Pix, qualquer valor monetário. Acima de R$30 aí, você já tem várias recompensas interessantes. Na verdade, acima de R$10 você já tem várias recompensas. Acima de R$30 mais interessantes. E acima de R$50 você participa do nosso grupo de estudos, onde as pessoas estão aprendendo bastante lá. A gente tá fazendo vários roteiros interessantes. Pô, dialogando todos os dias lá, vocês vão ver que é bem legal, mano. Vai ter muito conhecimento pra vocês. E ajuda a gente a manter o canal funcionando e o tema que vocês querem aí também. Firmeza? Os bagulhos já tá na tela aí. Só, pô, só que você bota o celular aí e doa de um centavo a R$10 mil. Se você tiver, se não tiver também, ajuda compartilhando aí, dando seu like. Já era beijo e beijoca pra vocês. Bom, galera. O beijoca gostava também de uma confusão braba. Não era raro ver ele trocando socos e pontapés com o adversário. Ele sempre tava metido em alguma treta no meio do caminho. Fora de campo, ele também gostava de uma cachaça e de muita confusão. O jornalista Erics Luiz Carvalho, do Globo Esporte, diz em uma reportagem que beijoca acumulou 14 processos por confusões e brigas fora do campo. Seus gols, irreverência e confusões, fizeram com que ele aparecesse várias vezes no Fantástico e na Globo, o que deu a ele bastante visibilidade. A gente já contou aqui a história do maior crequeiro do futebol, que é sem dúvida alguma o Amir Pernambuquim, como o Fernando citou anteriormente. Mas o beijoca tá no top 10 de confusão com certeza absoluta. Bom, em 1969, o beijoca foi parar no Flamengo. E um time que tinha, ó, Zico, Carpegiani, Júnior e mais um monte de gente que era muito bom de futebol. Uma semana antes dele ir pro clube carioca, né, Fluminense? Quer dizer, Fluminense não. Desculpa, tá, flamenguistas. Uma semana antes dele ir pro clube carioca, ele quase é esfaqueado numa confusão num lugar chamado Área da Montanha, em Salvador. Pelo que conseguimos entender, é, esse lugar era tipo o prostíbulo da época. O lugar onde mulheres e homens iam pra negociar relações sexuais e preços módicos e muita pinga. É, vocês conhecem o bagulho como zona, mano, vou falar a verdade, os caras chamavam o bagulho de zona. O bicho foi preso e quase passou a noite em cana, mas ele conseguiu partir pro Rio de Janeiro. Beijoca arrumou muita treta no Rio de Janeiro nos poucos dias que ele ficou lá. Discutiu com o treinador, deu entradas criminosas em jogadores do Vasco e outros times grandes. Certa vez, Beijoca entrou numa partida que o Flamengo perdia por 4 gols, tá? O técnico do Flamengo colocou ele pra ver se a coisa ia, né, no final do jogo. Mas ele entrou e deu uma cotovelada em um dos caras e um soco em um outro jogador. Ele foi expulso, mas a partida já tava perdida mesmo, então a galera gostou das porradas, porque falou, ah, você já perdeu também que o cara enche as outras de porrada. Vocês acham que o torcedor ficava bravo com isso aí, mano? Ficava nada, mano. Toda vez que o Beijoca batia, atrapalhava o time, a galera ia à loucura, porque geralmente os caras já estavam com o jogo perdido mesmo. Mas ele ficou pouco tempo no Flamengo, tá? Apesar da passagem rápida, ele conquistou alguns títulos na época. No início dos anos 80, o homem volta pra onde? Pro Bahia, né, pra ser recolhido, aí acolhido pela galera que gostava muito dele. E ele continuou jogando e caçando muita confusão. Voltando para o querido Bahia, ele entrava em campo e a galera da torcida gritava numa voz afinada. Eu quero ver Beijoca jogando bola. Eu quero ver Beijoca bola jogar. Tanto que o Beijoca acabou virando o terror do Bavi e o jogador mais caçado em campo durante os anos do Campeonato Baiano. Quem pegava o Beijoca no campo, dava os tapas do Beijoca, os carrinhos, a torcida do Vitória gritava. Quando o Beijoca fazia gol e mandava beijo pra todo mundo, a torcida do Bahia gritava. Dizem por aí que Beijoca poderia ter ido muito mais além, tá? Ele tinha talento, só lhe faltava um pouco de juízo na cabeça pra arrumar menos confusão. Quando ele terminou sua carreira, Beijoca lutou contra o álcool e acabou se convertendo e hoje faz pregações em igrejas evangélicas em Salvador. Até quando a gente ficou sabendo e pôde pesquisar. A última fonte foi no ano de 2021. Mas ele tá sempre no coração ou no fígado dos baianos, dependendo de que lado do Bavinho você está. Ou amor ou ódio, né? Se você é Bahia, você é o Beijoca. Se você é do Vitória, você o odeia certamente. Bom, se nós estamos errados, deixa aí no comentário de vocês. Troquem uma ideia com a gente. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai tentar trazer mais vídeos sobre futebol pra vocês aqui. Pra que vocês consigam, pra que a gente consiga também captar um público maior em relação a isso. Então leve o nosso vídeo, compartilhe com as outras pessoas. Antes de ir embora, peço novamente seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e participe do Apoia-se pra ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e não depender tanto de outros tipos de financiamento, ser financiado coletivamente por vocês. É uma graça divina e que a gente agradece todos os dias pra quem consegue ajudar. Se não conseguir ir lá no Apoia-se, se não conseguir ir lá no Apoia-se, se não conseguir no Apoia-se, se não conseguir no Apoia-se, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que tamo junto. Fui, valeu!